Alô Vitor, você tá me ouvindo? Agora chegou o seu sinal. Tá ouvindo? Deu pra ouvir agora, Beto? Agora chegou. Deu pra ouvir, não deu agora. É porque houve um entupimento. Desentupir o cano. Desentupir o cano. Já tá no ponto o Vitor Candeira. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Beto. Uma satisfação muito grande estar aqui no líder e campeão de audiência após o meio-dia. Realmente a gente brinca, a gente conversa com o amor. Parabéns pelo seu programa. Minha família também é muito fã também e fala muito bem de vocês. Bom, Beto, falando agora realmente de notícias que infelizmente chamou a atenção aqui de Piripiri, foi esse jovem identificado por Gustavo, que foi encontrado já sem vida na manhã, já dessa terça-feira, no Açú de Caldeirão, que aí já é bastante conhecido aqui como um dos pontos turísticos, por que não, um cartão postal, onde várias pessoas que vêm e tomam seus banhos, enfim. E já na manhã esse jovem foi encontrado. Mas antes de eu passar um pouquinho de mais detalhes de como que um pouquinho aconteceu essa dinâmica, vamos ouvir aí a fala do Tenente Gonzaga, do Corpo de Bombeiros Militar de Piripiri. O jovem, ele desapareceu por volta das 14 horas. A família sentiu falta dele, que ele tinha pegado uma moto e tinha saído, que ele estava com um problema. E aí a família procurou o jovem nos bairros, não encontrou ele. E por volta das 23 horas e 30 minutos, foi encontrado os pertences dele. Um chinelo, a chave da moto e uma camisa. Comunicaram aqui para a guarnição, nós desloqueamos até o local onde foi encontrado os pertences dele. Foi feita a busca nas margens, para ver se ele estava próximo ali na margem, podia não ter pulado. E retornamos para a sede. Suportamente que as coisas dele estavam lá, produzimos que ele tinha pulado no açude caldeirão. O corpo foi encontrado pelos populares, que estavam fazendo busca também no local do afogamento. E aí foi entregue para a perícia, para fazer o exame cadavérico. E depois, suportamente, entregar para a família para fazer o sepultamento. Tá aí, Beto. A fala do tenente Gonzaga, do Corpo Bombeiros Militares de Piripiri. Com a situação dessa como triste. E para ser breve, nesse caso também, ontem ainda mesmo, o desaparecimento dele foi nessa segunda-feira, como ele falou. A mãe conta que ele tinha saído em uma motocicleta Honda Bis Vermelha. E aí a motocicleta havia sido encontrada ali às margens do açude caldeirão. Foi quando a mãe começou a se desesperar e, enfim, começou a colocar nas suas redes sociais o desaparecimento do seu filho e logo chamou a atenção da imprensa. Foi quando, já nessa manhã, infelizmente a mãe recebeu essa notícia triste. Ela que é um agente comunitário. É a dona Lourdes, tá? E aí acabou recebendo essa notícia bastante triste. A perícia vai investigando o caso para saber realmente, de fato, o que levou esse rapaz ou saber identificar realmente a causa dessa morte, desse jovem. Eu volto com vocês. Tá certo. Então, portanto, obrigado aí ao Vitor Candeira pelas informações. A qualquer momento você pode ser chamado, pode trazer. Assim também que você tiver alguma coisa nova, você pode nos colocar aqui. Obrigado, os pêsames à família deste jovem, né? Apenas 19 anos de idade. Minha Nossa Senhora. Tá dado o recado. Valeu, Vitor.